Oh Poderoso Deus, digno de louvor, eu vim te exaltar em tua presença. Estás presente aqui, eu posso te sentir. Não vou despediçar meu tempo sem te adorar. A tua presença me faz viver. A tua presença é o meu prazer. Pois em te sentir, restaura em mim. A tua presença me faz feliz. A tua presença me faz feliz. Isso é bom.